Ontem à tarde, um adolescente de 17 anos foi baleado e logo em seguida preso, suspeito de tráfico de drogas em Muriaé, na zona da mata. Segundo a polícia militar, ele estava pilotando uma moto no bairro Marambaia, quando foi atingido por um tiro no pé. A suspeita é que um integrante de uma gangue rival tenha feito o disparo. Aquilo ali é o pé que tomou o tiro, o resto do outro machucado, o outro pé, né, que tá ralado lá. Cair de moto numa solda é ralar, hein? A vítima foi socorrida e levada para o Hospital São Paulo. Olha lá a perninha de ralado, ó, dá uma olhada. Arrancou um bife ali ou não arrancou? Durante o atendimento, ele foi reconhecido pela polícia. Com autorização da mãe do adolescente, a PM foi até a casa dele. No local, os militares encontraram crack e também cocaína. Depois de receber atendimento médico, o suspeito foi apreendido e encaminhado para a delegacia. É esquerda.